Olá pessoal, hoje vamos apresentar e fazer um teste de fogo desse novo controlador de carga MPPT da Paul MR. Ele é o HHJ60 Pro, promete entregar 60 amperes na saída e trabalha com bancos de bateria de 12, 24, 36 e 48 volts. Veio numa caixa bastante compacta, tamanho aí resumido, ele é pesadinho, vamos mostrar para vocês logo o peso desse controlador de carga e vamos fazer o teste nos polêmicos MPPT da Paul MR. Por que eu digo polêmicos? Porque teve a primeira linha, aquele pratinha, parecendo uma caixa de fonte, que tinha um erro de leitura, de corrente, às vezes ele informava que estava mandando 30 amperes, estava mandando 26, 27. Depois a gente teve alguns problemas com ajuste de tensão, onde você colocava uma tensão máxima de 14,4 volts e às vezes ele passava para 14,5, 0,6, desarmava alguns inversores, depois veio a nova linha, o Paul MR Pro, o Paul M60 Pro e as primeiras unidades vieram com o problema para trabalhar com alta tensão, com placas em série, onde depois de um tempo em funcionamento ele parava de enviar corrente na sua capacidade máxima, ficava ilimitado e aí tinha que desligar o disjuntor da entrada PV e religar para funcionar. Tiveram várias atualizações, as novas linhas, não vi mais relatos desse problema, só nas linhas mais antigas e chegou esse novo modelo aqui, o HHJ60 Pro, para que a gente faça um teste aqui no canal. O que é que eu quero fazer logo com ele? Eu vou abrir esse controlador, vou mostrar para vocês internamente e vamos fazer um teste de fogo. Eu vou colocar na entrada PV dele, equivalente a 2.400 watts pico em placas solares. Eu vou ligar uma fonte de 48 volts e até 50 amperes na entrada PV dele e eu quero testar se ele realmente entrega os 60 amperes na saída e se ele vai segurar essa corrente máxima por quanto tempo. Vamos utilizar um banco de baterias Live Pio 4 de 304 amperes hora para realizar esse teste já já. Vamos agora pesar ele, vou tirar logo o adesivo, veio essa adesiva aqui, nunca foi usada, veio nessa caixinha, veio embalado com suas proteções, ensacado, veio com um sensor de temperatura com um cabo bastante grande para você colocar ele lá no seu banco de baterias e ele ficar monitorando a temperatura do banco de baterias, mas também outro encaixe para outro sensor. Então, vamos agora verificar o peso desse controlador de carga. Minha balancinha de cozinha deu erro, deixa eu zerar aqui. Vou desligar e ligar de novo. Vamos lá, vamos pesar agora. Quase um quilo, 990 gramas o peso desse controlador de carga. Veio também o manualzinho aqui, deixa eu olhar se ele tem língua portuguesa ou só inglês. Pelo que eu estou vendo aqui, só inglês. Então, vamos logo abrir para a gente conhecer ele aqui, porque deu para ver que ele tem um cooler na horizontal aqui, parecendo aqueles coolers de notebook. A estrutura dele de abertura também é diferente, é na lateral, vou ter que tirar essa tampa aqui de cima e a tampa aqui de baixo para ter acesso. Outra coisa que eu voltei de cara é que para entregar 60 amperes, o ideal era que eu utilizasse o conector de 16mm, mas eu tentei encaixar o conector de 16mm e não consegui, mas o de 10mm ele encaixou tranquilamente. Colocando certinho, ele encaixa aqui o de 10mm, só que 10mm a gente trabalha tranquilo até 50 amperes, com 60mm o ideal seria 16mm. Então, a gente já vai fazer também esse teste com o cabo de 10mm e ver se tem algum aquecimento aí após atingir a corrente máxima de saída, se atingir, mas vamos abrir logo ele aqui e adiantar para vocês, para a gente conhecê-lo internamente. Tiramos aqui, pessoal, os oito parafusos, quatro aqui embaixo, quatro aqui em cima e já vamos verificar como abrir esse controlador de carro. Puxando aqui as tampinhas e vamos ver aqui, a gente tem acesso completamente a ele aqui, vou dar uma aproximada dele aqui da câmera para a gente verificar. Vejam a placa dele, o cooler, realmente lembra esses de notebook, que ele fica na horizontal. Uma placa até que bem construída, três toroides, sem muita novidade, aqui do que a gente já viu. O display de comandos também aqui na tela, vamos dar uma olhada aqui no capacitor, se a gente consegue obter informação dele. Ele está colado na placa, eu não consigo ver a temperatura máxima de trabalho do capacitor eletrolítico, não. Consegui ver aqui pelo segundo, trabalhando até 105 graus Celsius, já é uma vantagem. Tem vários capacitores aí que são vendidos para trabalhar até 65, 70, isso aqui é a 105, já é uma boa temperatura. E vamos ver aqui embaixo onde estão os MOSFETs aqui. Tem vários estilos grandes, vários diodos, todo aqui nesse dissipador. Então, dissipador passivo aqui embaixo, de alumínio, mais o cooler que ajuda a refrigerar esse circuito aqui. Aqui, ele puxa o A pelas aletas laterais e exausta aqui na parte de cima. Vamos agora montar e ligar e já passar para o teste de fogo desse POU HHJ60 PRO. Vamos ver se ele realmente entrega os 60 amperes de saída. Como eu disse aqui, os terminais de conexão ficou ideal para até 10 milímetros. 16 milímetros já não dá para trabalhar, só se for com o fio nu do 16 milímetros forçando um pouquinho. Talvez aí ele consiga encaixar o fio nu de 16 milímetros. Vou fazer até esse teste logo. Vejam, pessoal, peguei aqui um cabo de 16 milímetros sem o conector, para a gente ver se dá para forçar aqui e encaixar na entrada do banco de baterias. Na verdade, na saída que vai ao banco de baterias. Ele até dá se a gente tirar aqui alguns fiozinhos do cabo, aí você consegue forçar essa entrada aqui. Deixa eu tentar retirar uns fiozinhos para ver se eu encaixo aqui. Na verdade, pessoal, eu nem tirei uns fiozinhos. Eu só ajeitei com as duas mãos, aí ficou mais fácil. Então, o fio nu de 16 milímetros, ele ainda encaixa. Vê que ele só amassou um fiozinho aqui. O resto entrou tudo. Então, para você trabalhar com 16 milímetros sem o conector, o seu fio nu, você consegue trabalhar com 16 milímetros já. É uma melhora da situação. Vamos agora montar ele, ligar e já fazer o teste de fogo. Agora vamos para o teste de fogo com esse controlador da POU MR. Como é que a gente ligou aqui? Na entrada PV, a gente veio com cabo 6 milímetros e ligamos nessa fonte de 48 volts, 50 amperes. Como a gente não vai precisar enviar mais do que 30 amperes para esse controlador, porque a tensão já é elevada, então cabem os cabos de 6 milímetros porque a gente vai estar entrando com uma tensão mais elevada. Ele vai converter essa tensão mais elevada em uma menor e maior corrente. E aqui a gente colocou os de 10 milímetros. O positivo aqui direto no terminal do PEC, 12.8 volts, 304 amperes. E o negativo a gente passou aqui pela BMS para ir para o terminal negativo do PEC. Qual o teste? A gente verificar primeiro se ele vai se comportar normalmente e se vai chegar ao envio de 60 amperes. Também a gente vai testar essa fonte, porque ela nunca funcionou corretamente. Sempre teve um probleminha. E aí a gente vai fazer o teste inicialmente com essa fonte. Não dando certo, a gente vai passar para essa de 24 volts, 30 amperes para poder verificar esse controlador. Então vamos trabalhar em ambos os cenários. De cara aqui, a gente vai ligar a BMS para começar a alimentar o controlador de carga. Vamos verificar aqui, deixar chegar a tensão nos terminais daqui da bateria do controlador. Já chegou. Nossa configuração nesse controlador, pessoal, está no modo usuário. Eu vou entrar aqui para vocês verificarem. Aqui, no modo usuário, eu deixei configurada a tensão de flutuação em 14.4 e a tensão de recarga em 14.4. O modo usuário está aqui, no menu 6. Tem usuário e aí se você for configurar, você segura aqui para ele começar a piscar. E aí teria usuário, selada, gel, bateria de chumbo ácido. Eu vou utilizar, e aí outras configurações específicas. Eu vou utilizar aqui a usuário, que é quem me permite mexer em todas essas configurações. Então, eu vou voltar aqui para a configuração inicial, para a gente só conferir a tensão 1 e tensão 2, 14.4 volts. Vou sair aqui e vamos trabalhar com o nosso alicate amperímetro aqui na escala de 600 amperes e vamos ligar a fonte. Inicialmente, eu coloco aqui na corrente mais baixa, geralmente ele começa com 5 amperes e a tensão mais baixa, geralmente, começa com 48, próximo aí a 50 volts. Ela vai até 57, salvo engano. Isso, de 50 até 57,6. Então, vamos dar uma ligadinha aqui. Vou tentar deixar os dois no mais baixo e ir aumentando aos poucos e ver o comportamento do controlador e da fonte. Liguei aqui a fonte de 48 volts. Já verificou que ela começou a mandar alguma coisa aqui. Vamos verificar. Está mandando aí corrente para o banco de baterias e tendo aqui um corte. Vamos abrir a BMS aqui para a gente acompanhar também no aplicativo da BMS. Vamos aqui reconectar. Nossa BMS indicando que as células estão com 3.3 volts cada e entrando aí essa corrente aí de 11, 12 amperes. Ainda bem, fraquinha. Vamos colocar o alicate amperímetro aqui também para acompanhar. 11, 12. E está dando umas quedas de corrente. Vamos verificar isso melhor. Se é da fonte ou do controlador de carga. Vamos deixar aqui o aplicativo aberto. E vamos começar a aumentar aqui a corrente nessa fonte. Vamos aqui subir um pouquinho mais a corrente. Subimos a corrente. Subimos a corrente. Chegou aí aos 24, 25 amperes. Deixa eu ativar meu alicate amperímetro novamente. Porque depois de um tempinho ligado ele fica off. Deixa eu resetar. E verificar aqui. Saindo do controlador 22. Ele indicando 24. Ainda tem uma diferençazinha de corrente. Já deu para verificar. E vamos tentar subir mais a corrente aqui na fonte. Ali na fonte está indicando entrando 6 amperes. Vamos subir mais um pouquinho. Verificamos aqui no controlador já marcou 40 amperes. Na BMS 38, 39. Aqui no alicate o máximo 38,7. Enquanto ele estava indicando 42. Vamos subir um pouquinho aqui a corrente na fonte. Mais um pouquinho de corrente. Indicando ali no controlador próximo a corrente máxima de... Agora ele caiu. Subiu. Vamos verificar. 500 volts enviando ao banco de bateria. Quero saber a corrente. 43. Ele está oscilando. Ele pega um pico de corrente e depois cai. Drasticamente. Eu não sei se isso é do controlador ou da fonte. Para a gente saber isso eu vou ter que substituir a fonte. É aquele probleminha que eu já tinha observado na fonte anteriormente. Mas para descartar qualquer problema ele pega aqui. 42, 40 amperes e depois cai. Vamos observar a BMS. 2, 2, 3. Aí vai para 42, 43. E depois vai cair. Caiu. E na BMS está tudo ok aqui. A JK BMS não tem nenhuma falha. Ok. Descarga on, carga on, carga on. Está tudo ok. Não é problema da BMS. Tem uma variação de corrente. Vamos subir mais aqui. Liberamos mais corrente. Vamos ver se a fonte agora com mais corrente chega a uma quantidade de envio melhor. 12, 54 amperes. 800 watts. Chegamos aí próximo a 55, de 60. Vamos observar na BMS. Agora a fonte fez um barulho estranho. Não sei se dá para anotar aí. Ela fica como se estivesse ligando e desligando. É a fonte que agora não está mandando mais nada. Eu creio que a gente está com algum problema nessa fonte. Que mal foi utilizada. Só foi utilizada para teste. Então vamos continuar nosso teste agora substituindo. Colocando essa fonte de 30 amperes, 24 volts. Para a gente forçar aqui. Mas quando a fonte estava enviando mais corrente. A gente já chegou aqui aos 55 amperes. Fonte já substituída pessoal. Vamos aqui verificar. Verificar. Liguei essa de 30 amperes por 28,8 volts. E vou ligar aqui a BMS. Vamos alimentar o controlador de carga. E aí a gente já vai fazer o teste com essa nova fonte. E ver se está tudo ok. Vamos aguardar aqui o controlador iniciar. Controlador iniciado. Eu vou botar a corrente lá embaixo. Atenção. Vou deixar a máxima 28,8 volts. Para a gente começar e verificar se vai ter esses cortes. Deixa eu relegar aqui a BMS. Vamos ativar novamente. A BMS de 200 amperes. JK. Com célula de 300. E vamos ligar. Ligamos aqui nossa fonte. E já vamos ver se ela começa a despejar corrente. Enviando aí no momento 7 amperes ao banco de baterias. 7,8. Vamos ver aqui. 8 amperes. Agora vamos começar a enviar mais corrente aqui. Observando que ela está saindo 7. Entrando 5. Vou começar a enviar mais corrente aqui na fonte. Vamos subir aqui. Vamos despejar. Já enviando aqui. Saindo do banco 14. Entrando 9. Vamos colocar pelo menos 15 amperes aqui na entrada. Vamos ajustar aqui para 15 amperes na entrada. 15 amperes na entrada. E vamos verificar já 22,70 na saída. Vamos ajustar. Tentar colocar o máximo aqui da fonte. Conseguimos o máximo. 25 amperes de uma fonte que se deseja 30. O máximo que está saindo é 25. E o MPPT transformando aí em 40. 43 aqui no controlador. E 40 aqui no alicate. Vamos dar uma olhada aqui no aplicativo da BMS. No aplicativo da BMS. Ela está segurando os 42,6. De cara a gente já vê que a gente tem um problema nessa fonte aqui. Quando passava um pouquinho de certa corrente, 10 amperes aqui. Ela já começava a reiniciar. Não era problema nem da BMS que está segurando aí. Nem do controlador de carga. Que está aqui mandando continuamente em torno de 40 amperes real aqui. Aqui mostrando 43,6. E aqui 40,8. Estamos aí trabalhando com os 14. Vamos entrar aqui na programação. 14,4. A tensão máxima que eu coloquei para as duas tensões. De flutuação aí de recarga. Então a fonte está enviando aí o que pode de corrente. Que dos 30 prometido, ela está mandando agora 21,3. Parece que quanto mais a fonte vai aquecendo, a corrente vai diminuindo. Isso também não é bom. Está no máximo aqui já. Estão enviando 24 no display dela. E aqui dizendo que está enviando 21,3. E na saída do controlador de carga MPPT, 41 amperes de saída. A gente precisaria de uma fonte mais forte, que seria o caso dessa primeira. Mas infelizmente ela não suportou. Já é o segundo problema que eu estou. Essa aqui não está fazendo controle de corrente. É uma Pro Edition, que a gente tenta limitar que a corrente não funciona, só libera o máximo. E essa quando a gente precisa de corrente, ela não está segurando, infelizmente. E essa de 24 amperes, que foi a primeira fonte que eu comprei, ela promete 30, mas está se esforçando aí para sair 21,7 no alicate. E aqui no display está indicando 23. A tensão está no máximo permitido para ela, que é 28,8. E a corrente no máximo, que seria 30, mas não chega. Está chegando aí aos 24 aqui. E no alicate, 21,7. O controlador está se comportando dentro do esperado dos 60 amperes. Eu só estou conseguindo mandar a corrente na entrada suficiente para sair em torno de 40 amperes. Ainda está trabalhando folgado, fazendo sua parte do MPPT. Mas por dificuldade de corrente de saída das fontes, eu não consegui chegar no teste máximo. Vou tentar adquirir uma fonte aí de outra marca, que consiga garantir aí o que promete, para a gente refazer nosso teste aqui de força do Poemier HHJ60 Pro. Mas, por enquanto, cumprindo sua função, não cortando aí corrente, mandando uma boa quantidade de corrente. E chegou aí a 50 e poucos amperes, quando aquela conseguiu segurar por alguns segundos a tensão na entrada PV. Chegou, 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 meu povo! Esse Poemier está virado no girar aqui, mandando aí direto, direto, direto os 40 amperes. Olha a BMS aqui, da JK, 42 amperes. Pena que eu precisava de apenas... Deixa eu anotar aqui, deixa eu olhar a minha anotação. Eu precisava de apenas 17.28 amperes na fonte, que era de 50, de 48 volts, para conseguir mandar os 60 amperes na MPPT. Eu precisava apenas de 864 watts na entrada, o que daria 50 volts vezes 17.28 amperes. Mas não teve jeito. Dois problemas aqui com essas fontes, realmente está me deixando na mão. Foi decepcionante essas fontes. Então, vou ter que conseguir uma fonte que aguenta aqui os testes do canal. Só foi uma apresentação e o segundo teste, ela já não funciona mais corretamente. E gostou do vídeo aí? Taca o like, taca, 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 taca o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Recebeu as notificações. Agora o salve com a galera aqui. Já está anotado o nome dos cababom. E só informar que está tendo uma promoção de bateria montada Live PO4 de 200 amperes. É essa aqui. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Além do link do controlador de carga dos controladores com estoque no Brasil, tem essa super bateria que está tendo promoção aí. Então, dá uma conferida nessa Live PO4 de 200 amperes horas. Vamos ver agora quem ganhou o salve. Chegue, chegue, chegue. Reginaldo Gomes de Apaleia, lá em Minas Gerais. Grande abraço. Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Grande abraço. Nosso amigo Mário Niajá, região de Sanda, Macaé, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Sérgio Ferreira, aí, lá, ele. Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Olha o amigo aqui também, Luiz Ricardo, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Grande abraço a todos os amigos aí de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, em geral. Nosso amigo Douglas Oliveira mandou um salve, pediu um salve aí da região de Santo André, lá no ABC Paulista, São Paulo, capital. Grande abraço ao amigo e a todos do canal.